Aleluia O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus